Olá, investidores! Meu nome é Murilo Breder. Sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante desta quinta-feira, dia 28 de maio. Um dia marcado pela realização, uma queda de mais de 1%, mas também caminhando para um maio positivo. Essa história de sell in May and go away, pelo menos esse ano, não funcionou por aqui. O outro destaque, cenário corporativo IRB Brasil, uma notícia positiva, uma das maiores altas da Bolsa nesta quinta-feira. Primeiro, explicando essa história do sell in May and go away. Isso começou lá nos Estados Unidos, é o período em que terminam as aulas, os alunos, as faculdades. Os profissionais mesmo viajam dentro dos Estados Unidos durante o período das férias de julho, que é o verão lá nos Estados Unidos. Então, é um período marcado por menor volume de negociação, entre outros fatores, mas o fato é que, de fato, o mês de maio, normalmente, tem menos volume e costuma ter quedas, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Tanto que você vai poder ver na tela, dos anos 2000 para cá, tivemos apenas 5 maios positivos e 14 maios negativos. Tanto, mesmo comparando com os demais meses do ano, maio, historicamente, tem uma média negativa. Então, realmente, o passado nos diz que é para sell in May and go away mesmo. Mas, dessa vez, foi diferente e poderia não ter sido um cenário todo contrário aqui com esse movimento de coronavírus, caos político também. Mas, por incrível que pareça, foi justamente da política que veio tudo isso, depois daquele vídeo que saiu pela culatra. Na verdade, na segunda-feira, a Bolsa subiu mais de 4%. Já foi comentado sobre isso aqui. Mas, aí, o importante é olhar também para o índice VIX. Porque, eu já comentei bastante dele durante o período ali do gabinete de chance caos, né? Mas, o fato é que o índice VIX continua caindo e ele terminou o mês de abril com cerca de 40% de volatilidade. Agora, aqui em maio, está em torno de 27%, 28%. Ainda é alto, comparado com a média pré-coronavírus, que era 15%. Mas, está caindo e isso é uma boa sinalização, né? Dessa forma, mesmo com a queda de hoje, caminhamos para um maio ali, até então, com um retorno acumulado de 8%. Vai ser, até então, o segundo melhor maio dos últimos 20 anos, né? E, a menos que a Bolsa caia mais de 1% amanhã, vai ser o segundo melhor maio dos últimos 20 anos mesmo, né? E, mesmo que, enfim, a Bolsa caia mais, isso não tira o fato de que maio vai ser um mês positivo. E, essa história de seu e-mail em Go Away ficou para trás, pelo menos, esse ano por aqui. No cenário corporativo, destaque para a IRB Brasil, né? Empresa de resseguros, né? O Conselho de Administração anunciou, né? Indicou a ex-ministra do STF para o seu Conselho de Administração, né? Ellen Grace é o nome da indicada, né? Claro, vai ter... tem que passar pela votação do Conselho no dia 12 de junho e ainda ser aprovado pela SUSEP, né? Mas tudo indica que os dois acontecimentos vão acontecer, né? Porque foi o próprio Conselho que indicou, então deve ser aprovada. E, enfim, é uma notícia positiva, porque é uma pessoa que entende muito da área legal, né? E, para quem possa estar se perguntando, mas será que ela entende de mercado financeiro? Entende e entende muito, né? Ela participou do Comitê Independente de Investigação de Petrobras e de Vale, por exemplo, né? Então, é alguém que conhece muito da área de Direito e que também conhece muito da área de Mercado Financeiro e, com certeza, pode ajudar IRB Brasil, né? Tanto que a empresa hoje, especificamente, foi uma das maiores altas da Bolsa, beleza? Muito obrigado pela sua presença, valeu, um forte abraço, até mais! Tchau! 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 Tchau!